Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e olha aí que beleza, eu finalizei a gravação no episódio passado, assim que eu parei de gravar, o Randy mandou isso aqui ó, na sequência, é meteorito de prata, tempestade, uma missão que eu não vou fazer e uma cápsula de carga com, nem tirei a cápsula de carga ainda daqui, com chá psicoide, certo? Temos um objetivo aqui nesse episódio que é o seguinte, me livrar desse zumbido psíquico aí, pra isso eu quero agilizar aqui uma prateleira, pra já deixar ali do lado ali, uma prateleira pequena de aço, certo? A Ana deve estar amamentando, por incrível que pareça não tá, ah, ela tá terminando as construções lá em cima, tá, deixa ela terminar aqui e aqui, depois ela vai priorizar aqui, certo? É, Lacey, recarrega o morteiro, prioriza o rearmamento, boa, devia ter deixado ele almoçar, né? Aí, é, vem aqui pra usar o morteiro, agora ele vai carregar e aqui nessa prateleira aqui nós vamos proibir tudo, preferência crítica, morteiro, que é aqui, projeto de explosão, certo? Beleza, mirou, agora vamos mudar o alvo para cá, aqui, tá, eu tenho que destruir isso aqui, mano. Eu não sei quantos tiros são, mas deve ser uns 5 tiros pra conseguir destruir isso aqui. O meu morteiro, o cano dele atualmente está com... Eu tenho mais um cano sobrando, mas aí eu preciso reconstruir, né? Mas o... eu tenho 20 tiros com esse cano. Ué, eu gastei tiros e... E arrumaram a durabilidade? Acho que gastou, né, o cano. Olha lá, vai mandar o tiro pra lá já. Manda, manda, manda. Cadê o tiro? Olha lá o tirão vindo. Acerta já lá, vamos ver quanto é que tira se acertar. Aqui eles já acordam, tá? Pegou. Ah, tira 200. Então falta 5 agora, são 6 tiros então. É, mas eu preciso salvar esse maluco aqui, ó. Será que se eu... Vou tirar essas camas aqui do chão. Eu preciso fazer uma mini enfermaria aqui no canto, aqui, ó. As paredes de arenita aqui, ela tem que ter mais ou menos esse tamanho, né? 3 por 2. Acho que é isso. Uma portinha... Pode ser de aço. Aí aqui dentro vai ter... Um local pra dormir. Que vai ser... Medicamentoso. Eu vou trazer pra cá... Um aquecedor. E uma bateria. Essa bateria aqui que é a reserva. Dessa forma. Certo? Espero que dê tempo de construir tudo. Aí ele vai tacar um tiro atrás do outro, ó. Só que tá com fome, né? Tá bom, vai comer. Beleza. Almoçou. Quantos tiros eu acertei lá? Opa! Falta 3. É... A Ana tá descansada. Agora é a vez da Ana. Vai, Ana. Ih, o cara fugiu aqui de novo. Pô, não deu tempo de terminar. Vai ter que ser resgatada outra vez. A Ana acertou mais um tiro ou não? Ah... Ih! Ah, tá certo. Acertou. Porque tirou... Ana, precisa que você vá lá reconstruir... Construir a enfermaria lá. Esse cara vai cair de novo. Intensificação do zumbido. Que beleza, hein? Vai ter que resgatar de novo esse vagabundo. Ele vai morrer aqui. Aquecedor. Aquecedor. Agora só falta construir. O bebê chorando. E enchendo o saco de todo mundo. Lá vai a Ana. Duvido de você construir tudo, Ana. Duvido. E fazer o telhado. Caramba, você é braba mesmo. Crise de crença do Nery. Ué? Tá bravo assim com o império? Certo. Agora nós vamos transferir ele pra lá. Ele já tá... Ele tá curado já, né? Já. Tira aqui. Não é mais cama médica. Ele vai embora agora. E vai cair outra vez. Ixi, praga. Uh, rapaz. Logo o bebê. Logo o bebê. Ana, você tem que curar seu filho. E esse berço aqui vai passar a ser médico agora. Esse cabra aqui vai cair, né? Nossa, o Fábio tá muito zoado. É, sabia que ele ia ter uma... Ah, crise de crença não, Fábio. Pô. Nossa, de 100% caiu pra 50%. Cai metade, né? É isso mesmo. Cai 50%. Ele vai conseguir agora só porque eu fiz... Eu não acredito que agora ele vai conseguir. A hipotermia tá leve. Ah, ele foi pra outra. Cápsula de escape. Quem é? Kellett. Fabricação 7. Artístico 8. Animal 11. Perfil. Monótono. Gatilho fácil, hein? Só que tem 3 de tiro só. É um corpo a corpo, né? Tô precisando de um corpo a corpo. Não tem ninguém corpo a corpo. Bom, deixa eu transformar aqui em... Médico também. A Ana também teve um probleminha. Compulsão por psicoide. Hum, vai viciar não, né, Ana? Deixa ele terminar de se curar aqui. Eu não sei como é que ele chegou tão rápido até aqui, viu? Que a temperatura tá bem baixa. Ô, meu Deus. Largaram o bebê no chão. E não tem ninguém aqui pra pegar o bebê. Deixa eu ver se aplicou aqui o tratamento. Ah, aplicou. Foi um ótimo tratamento. 124%. É, esse cara aqui vai ter que morrer. Ou eu faço no chão aqui pra ele? Fazer no chão. Vai se der pra... É que eu não tenho ninguém pra resgatar. Se eu for lá com o Lacer agora, pode dar ruim. E eu não quero atiçar esses mecanoides agora. Eu acho que eu vou conseguir destruir. Porque se eu destruir, eles vão vir pra cá. Eles vão me atacar. Tem que esperar passar. E esse efeito aqui. Tanto do Fábio quanto da Ana. Ó, o Fábio já passou. Dá pra salvar ainda, será? Hipotermia séria. 36%. 13 horas. Acho que dá tempo. Tá até aqui perto. Local pra dormir. Hospitalar. Salva lá. Se salvar, bom. Resgatar. Se não salvar. Paciência. Acelera. Bom, vamos resgatar esse cabra. E... Será que ele vai entrar em colapso? Putz, esse zumbido tá demais, hein? Eu vou ter que... Meter bala lá. Cadê o cabra lá? Como é que tá a situação dele lá do outro lado do mapa? Vai, Nery. Confio em você. Quantos tiros faltam pra detonar isso aqui? Dois. Só dois tiros. Só dois tiros. Mais um. Como é que tá a doença e a imunidade? Ok. Tá bom. Acertou algum lá? Por que não tá mais indo pra cá no mapa, meu? Ah, tá. Não acertou. Acerta aí. Não acertou. Resgate de Marat. O Marat vai ficar pra lá. Ele abraça o Marat. A Ana tá com o quê? Eita. Ela vai ficar viciada. Ela vai ficar viciada. É... Fábio. Pega esse chá pra ela não ver. Pega tudo. Reservado pra Ana o cacete. Vai viciar aqui, não. Não tem mais chá pra você. Pronto. Agora, se você quiser, vai ter que bater no... No seu marido. Porque o marido escondeu a droga. Vamos, filho. É só mais dois. Mais um. Errei. Opa, beleza. Matei dois. Tá com frio já. Vou deixar ele dar mais um tiro. Pronto. Ué, não atirou? Vai lá, Fábio. Você também sabe usar o morteiro. Compulsão por piscóide. Tirei do alcance dela. Vamos lá. E... Nossa, bonito. Bom, mesmo se acabar a munição, eu consigo fabricar mais, tá? Eu tenho combustível e tenho aço. Mais um tiro. E... Errei. Mais uma vez. Confio em você, Fábio. Você tem que destruir esse troço aí, mano. É agora, hein? É agora? Hum, faltou um. Faltou um. Essa criança ainda precisa ser tratada com essa medicina boa? 33%. Acho que já deu, né? Só mais essa. Só vou colocar a medicina normal agora. Deve ser o suficiente. Será que o Fábio não consegue... Dar mais um tiro? Não tá carregado já, será? É, não tem projeto. Isso tem que fabricar. Só a Ana fabrica. O Fábio tá desligado, né? A fabricação dele. A Lace também pode fabricar. Prioriza lá. Ô, Ana, sai dessa aí, pô. Ah, não. Pera aí, eu não posso atirar ainda. Só vou fabricar munição. E esse maluco aqui não cura nunca? Some do meu mapa? 97%. Alguém tentando levar comida, o Fábio. Aí, beleza. Faz munição. Tem que ter colocado pra colocar no chão, né? Mas tudo bem. Aqui na prateleira. Kelet se juntou. Bem-vindo. Transformar isso aqui na sua cama por enquanto. Depois a gente vê o que que faz. Nem a... Nem a... Lace já... Tá garantido na base? Você acha que você já vai... Ser malandrão assim? Só equipa aí as roupas mesmo. E ajuda nós. Ele é bom de fabricação também. Beleza. Esse Nery aí não vai embora nunca, hein? Tá bom, Lace. Dois projéteis. Tá bom. Deixa só a Ana sair dessa... Dessa bad aí que ela tá. Saiu. Alimente seu filho, Ana. O zumbido psico afeta o filho também, tá? Ele é homem. Olha lá. Tá alimentado? Ana, é você que vai finalizar esses mecanoides. Eu tenho arma pro Kelet. Eu vendi, né? Não, eu tenho arma pra ele sim. Aqui, ó. Aqui pra submetralhadora. Certo? Nice. É, a Ana deve tá descansada. Não, não tá, não. Tá em zero. Onde é que ela se enfiou? Não! Ela foi... Ah, desconstrói isso aqui. Leva seu filho pra lá, Ana. Isso aqui é só reinstalar de volta lá na base. Ali era só pra... O cara ir embora, meu. Ele foi embora, nem agradeceu. Nem viu o cabra indo embora. Eita! Fábio, apaga lá. Beleza. Ah, Fábio, aproveita que você tá aí. Não, Ana tem que descansar. Ela vai entrar em exaustão. Ai, Ana! Quer ver que ela vai entrar em exaustão? O que ela tá indo comer? Podia ter ido dormir, né? Espero que ela coma e vá dormir. Porque o negócio tá feio. Certo. Ok. Pode deixar essa área aqui. Não tem problema, não. Não vai me atrapalhar, não. Esse negócio aí. Quer saber? Vai descansar. Vai descansar. Não foi descansar. Quis fabricar o projeto. Vai lá e resolve aí, mano. Pra nós. Isso aí. Onde é que você tava, mano? Ih, deixou o negócio pular de fora. Deixou o negócio pular de fora. É meio estranho, né? O Kelly também tá zoado. Não sei se foi uma boa ideia trazer um homem pra base. Nessa situação atual. Eu tenho que explodir isso aqui. Atira. Agora, hein? É agora. É agora. Toma. Haha. Ah, garoto. Chega. Agora vamos fazer o seguinte. Acabou o zumbi do psico. Cadê meus... Vocês três. Vem pra cá. Putz, pior que eu acho que eu vou ter que sacrificar um robozinho aqui. Alguém vai ter que ser o boi de piranha aqui. Ana. Vem pra cá. O Fábio. Vem pra cá. Lacey. Vem pra cá. E o Kelet. Deixa ele descansar. Já que a Lacey também não tá bem, né? Tá. Agora eu tenho que fazer com que esses caras venham atrás de mim. Recalcula, recalcula. Ai, pegou. Aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui. Deixa eu descer. Recalcula, recalcula. Calma. Pera aí, Marcelo. Você tá muito acelerado. Tá me vendo? Tá me vendo. Certo? Ó, o bichinho é bom. Eita. Só porque eu ia parar que o bichinho era bom de esquiva. Se lascou. Ó o outro querendo ir também pro saco, ó. Eles não tão acertando. Isso é bom. Acho que eu tenho que sair dessa reta aqui, né? Manda. Aqui tá tranquilo, ó. Tem que chamar mais dois aqui, ó. Você e você. Levantador faz esse trampo. Acho melhor deixar a Lacey ir embora, hein? Vai descansar. Ei. Tô aqui. Me viu? Me viu. Vai cuspir fogo. Cadê o outro? O outro tá vindo ali por cima. Deixa eu liberar aqui. Você tá me ignorando? Calma. Pra cá. Pra cá. Rapaz, foi na hora, viu? Porque o Calif tava... Tava com dor aguda ainda. Pior que o Chapsicode ficou tudo com o Fábio. Ai, cara. Eu fiquei parado aqui. Sai daí, mano. É o mecanoide imune a fogo, né? É verdade. Quero que vocês venham por aqui, ó. Alô, 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 alô. Aqui. Cospe. Tá me vendo não, mano? Aê, obrigado. Eu acho que eu posso liberar já a galera, viu? Alguém tá reclamando de hipotermia. Era o Fábio. Isso aí, meus mecanoides resolvem agora. Desce aqui. Disparo de xingamento da Lace. Tá bom. Podia ser pior, né? Podia ser raiva sádica, raiva assassina. Um morreu. Tá liberado. Vai, levantador. Vai trabalhar. E aí, meus milicianos da conta aqui. Muito bom, né? Esse esqueminha aqui é bom demais. É bom que trava esses ataques laterais de... Principalmente o laser dos mecanoides. Pronto. Acabou. Ai, consegui me livrar do... Zumbi do psico. Tava embaçado. Mas agora ele tá privado de diversão. Vamos botar essa galera pra... Cronograma aqui. Eu já tinha colocado a Lace e o Kelet. Vou copiar aqui. E vou colar aqui, ó. Diversão aí o dia inteiro. Até estabilizar a coisa. Agora é só deixar derreter o mecanoide. E a Lace soltando o verbo em cima da... Da Ana, hein? Insultou ela quantas vezes? Ave Maria. Seis vezes. Vai descansar, Ana. Pronto. Vai redirecionar a raiva pro Kelet. Esse bebê aqui... Qual que é a situação? Eita! Não vai tratar não a praga? Pera aí, pô. Pera aí. Trata aqui, pô. Eu mudei aqui pra medicina de novo. Porque chegou muito perto. Pra medicina boa. Ia morrer. A criança ia morrer. Acelera. Por enquanto tá tudo ok. Vai entrar em outro inverno, né? Outro invernão tá chegando aí. Tratou dessa vez? Tratou. 91... Aí, passou. Não, não passou ainda não. Só quando ficar verde aqui, ó. Olha lá. A imunidade brigando. Hum, produtos variados. Aleluia. Ai, até que enfim. Vamos lá, Ana. Vamos negociar. Vamos ver o que tem de bom. Eu tenho 786 de dinheiros. É... Vamos vender tudo que tá parado aqui à toa. Essas peles, tudo. Pode vender o pano. Não tô nem aí não, mano. É... Me dá... Todos esses componentes? Beleza, eu consigo comprar todos os componentes. Medicina não. Aço eu tenho bastante. Não preciso mais comprar aço. Mas eu posso comprar madeira. Peraí, antes de comprar madeira, deixa eu ver aqui que eu posso vender. Vende essa calça de pantera. Ouro não. Lâmpada solar. Vou vender a lâmpada solar. Tá parada aí à toa. Riqueza... Ineficiente, né? Vende essa touca pobre. Vou comprar madeira. Esses corantes aqui também, parada aqui à toa. Plaste aço não. Urânio também não. Dá pra vender todo o combustível. Não consigo fazer mais. Eu tenho bastante arroz. Carne de inseto pra fazer mais combustível. Ainda tenho. Mas 75, né? 70. 70. Sobrou. Então vende essa carne de inseto. Porque parada aí não vai adiantar nada pra mim. Tá, eu tenho um total de 786 mais 143. Comprar um pouco de madeira. Eu consigo comprar todos os componentes dele. E aí só falta finalizar a pesquisa agora então, né? Porque eu devo ter componentes suficientes pra poder produzir meus próprios componentes. Então vamos comprar aqui umas 300 madeiras. E o resto de aço? 500. Apesar que eu vou precisar de plaste aço também depois. Bastante, né? Então eu vou comprar plaste aço porque aço eu consigo achar bastante no solo. Ixi, comprei 100 e já deu. Passou aqui do orçamento. 786. Aí, certinho. Como é que vai ficar a minha riqueza? 56.591. Mas agora eu tenho coisas úteis, né? Pra ser utilizado. É, eu comprei madeira porque é pra fazer o ritual. Cadê meu... Ah, eu não coloquei ele pra ser reparado. Eu posso começar agora a pensar em esse bebê chorando aí, mano. Vai morrer não, né? Ah, desenvolveu imunidade. Pronto. Ah, de novo, comercial de produtos variados. Você tá de sacanagem comigo, Randy. Você está de sacanagem. Ó o Kelet irritado, ó. É... Bom, vamos começar a minerar o que tem no mapa. Pode minerar aqui, pode minerar aqui. E eu acho que eu já posso voltar a extrair aqui, né? Reinstala isso aqui aqui. Instala isso aqui aqui, certo? O Kelet tá reclamando aí que ele tá zoado. Até que temperatura ele aguenta? Até menos 41. Tá menos 78. Não era uma boa ideia ele ter vindo pra cá, não. É que ele veio tirar a bateria, né? Ana, vai lá reparar o mecanoide. A gente tá sem ninguém varrendo a base. O Kelet, deu bom? Ele chegou com hipotermia séria. Vai brincar. Ué, virou cadeia. Eita. Ele quebrou aqui, ó. Virou tudo cadeia. É... Aqui vai ser a cama dele. E... Reconstrói aqui. Ele é bom com plantas? Não. Bom com plantas é a Lace, né? Preciso converter o Kelet ainda. Ana, constrói aqui. Pronto. E aqui é a cadeia. Eu tô com a leve impressão que minha comida tá acabando. Não é leve impressão não. Minha comida está realmente acabando. Tem comerciante ainda na área? Vai lá, Ana. Tô sem comida, pô. Acho que não tinha ninguém trabalhando no... Nas hortas hidropônicas. Agora que eu me toquei. Já coloquei a Lace agora pra... Ah, e saiu do alcance bem na hora. Ah, fazer o quê, né? Já foi. Não deu tempo. Ele tá tentando aqui fazer o trampo dele. Eu tenho aço, acho que mais perto da base. Vou ligar de novo o scanner. A gente voltar a escanear... Aço pra ver se eu encontro um mais perto. Muito longe esse... Esse aço aqui. Apesar de ter bastante. Nossa, ela colocou a bateria pelo lado de fora. Não sabia que dava pra fazer isso não. Isso é interessante. Como é que tá aqui o 1.4 dias. Lembrando que materiais na prateleira não estragam, né? Não sofrem a ação do tempo. Que idade que o pirosita tá, hein? Idade biológica... Um ano, dois trimestres e sete dias. Falta dois trimestres pra virar criança. Um trimestre e meio, na verdade. O Kelet é neoverdade até a alma, né? Vamos ver até onde ele vai ser. Aprender. Pronto. Quero ver se você é neoverdade mesmo. Deixa eu mudar aqui pra conversão. Converter, beleza. Será que se eu fizesse uma área de ritual aqui? Seria uma boa ideia? Esse aqui, ó. 50 de aço eu tenho? Tranquilo. Ó, as hortas hidropônicas estão... Eu tenho algumas refeições só. O Fábio também não tá muito feliz, viu? O humor dele tá subindo agora. É por causa do pirosita. O pirulet tá dando trabalho. Bom, se estão consertando a base é porque tá tudo ok, né? Quanto falta pra esse mecanoide sair daqui? 15 horas. Vou tentar fazer uma cerimônia de conversão. Tá frio lá fora, hein? Menos 80. Agora é só mecanoide mesmo, tá? Só mecanoide que ataca. Nesse frio aqui, pode esquecer. Agora é de 15 de setentubro... Até dezembreiro. Final de dezembreiro. Aí, ó. 1 de dezembreiro. Acabou de virar. Agora é dezembreiro inteiro. 15 dias. De frio extremo. Guarda de aluguel. Os prisioneiros estão com podridão no sangue. Blá, 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 blá. Nada me interessa. Deixa eu trancar essa porta. Você tá pirulitando por aí, mano? Tá vagando. Quanto falta pra esse cara sair? 4 horas. Bom, já estão reparando a casa. É um bom sinal. Certeza. Caiu. Ana libera o mecanoide. O que é isso aqui? Ah, tá. Foi o que eu construí. Aqui é... Tá. Tá. Aço. A gente podia já começar a pensar nos meus mecanoides, né? É... Eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu preciso da marca industrial pra poder fazer conversão. Agora liberou. Não é essa aqui que eu uso. Pode se construir. Não é essa aqui, não. Essa aqui é a deles. É da Neo Verdade essa aqui. Ai, caramba. Eu tenho os mecanoides aqui, ó. Nossa, ia perder o... Componente aqui, ó. Já estava em 37. Aí. Vai lá buscar. Vocês não estão fazendo... Ih, Fábio ficou vagando triste. Minhas prateleiras estão meio vazias. Colhendo arroz. Muito bem. Na hora, né? Colhendo arroz. Na hora. Esse robozinho sem vergonha. Como é que está a prioridade disso aqui? É crítica? Aí. Comercial de combate. Dá pra vender o meu cajado Eltex, né? E talvez comprar cinto escudo se tiver. Vamos lá. Vamos vender todas as tranqueiras aqui. Pistola. Pá, 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 pá. Ó. Eu falei que ia custar uns 500, né? Com a 105. Sacanagem, né? Sacanagem. Ele tem 60% do preço. Por estar vendendo. E o multiplicador do preço de venda, 20%. Tá bom. Essa submetralhadora eu não vou vender, não. Deixa ela ir. Coquetel pode ir. Granada, não. Sempre é bom ter. Pulso eletromagnético também, não. Ouro também, não. Tem cinto escudo? Esse aparato de escudo holográfico é muito bom. É muito bom. Vou comprar. Isso aqui numa situação de emergência. É coisa linda aqui que eu posso vender aqui. Isso aqui, isso aqui. Tem que instalar isso aqui. Eu preciso de um médico. Até agora eu não consegui um médico ainda. Eu vou ter que pagar com o componente. Eu tenho o subnúcleo. Eu, pra fazer o subnúcleo, eu uso... Quantos componentes usa pra fazer o subnúcleo? Acho que é melhor eu vender o subnúcleo. Tá com preço bom o subnúcleo. Pera aí, deixa eu ver quantos usa pra fazer. Pera aí, cancela. São dois. E mais 50 aço. 135? Dois aqui daria 44. E aço. O valor do aço na compra. Não daria tudo isso. 50 aço. Não tem como dar. Caramba. Vou vender o subnúcleo. Interessante essa conversão aí. Não sabia. Vamos lá. Vende isso aqui tudo. Essa pistola não. Coquetel vai. Isso aqui não. E... Compra esse aqui. Sobra 47 ainda. Tem o troco. Só, né? Só. Confirma. Deixa esse aparato aí. Que ele vai ser muito bom. Uma hora a gente vai usar. Ana, já... Dá um picape nele. Já fica com você no bolso aí. Pronto. Vamos trazer as coisas lá de cima. Show de bola. Bom. Vou esperar trazer as coisas pra cá. Diminuir a velocidade aqui. Hipotermia. Quem é que tá com hipotermia? É a Lacey. Ela vai acabar tendo uma crise aqui de alguma coisa. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 Se inscreva no canal.